Eu vinha de Mato Grosso, avistei uma casinha Vi uma moça na janela e achei ela bonitinha Ela tinha os olhos grandes e o rosto despontadinho Imaginei a minha vida, ai, ai, ai Vou chegar lá no roncadinho Ela veio lá da cozinha, vem com dois copos na mão O moço toma cerveja e brinda a nossa união Eu sou um homem casado, tem a minha obrigação Casado pulando um corvo, ai, ai, ai Já não é casado, não Entreti na prosa dela, logo foi escurecendo Hoje eu poso aqui mesmo pelo jeito que estou vendo Se a mulher me perguntar, marido, o que estava fazendo Oh mulher, eu não vi ontem, ai, ai, ai Porque lá estava chovendo Oh marido, eu te conheço, não precisa me enganar Por aqui não choveu nada, como que choveu por lá Mulher, você estava dormindo, não viu quando trovejou A chuva por lá foi tanta, ai, 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 ai Que até a ponte rodou Veja que mulher danada não acredita na gente Quer que a gente venha embora em das que morra na enchente Pois eu vim a tré no rio, tive medo de passar O rio estava tão cheio, ai, ai, ai Foi preciso de voltar Eu voltei lá pra casinha, mulher eu sou homem honrado Juro que dormi sozinho e ela num quarto trancado Levantei de madrugada, as águas já tinham baixado Sou casado e sou honesto, ai, ai, ai Estou aqui do seu lado Obrigado